Ainda falando em educação, Juno, tem novidade num caso que chamou atenção em Laguna, né? Aquela suspeita de superfaturamento na compra de kits de higiene para escolas. Atualiza esse caso pra gente, por favor. É, exatamente. Qual é que é a situação, né? Houve uma denúncia dentro do município de Laguna em relação ao superfaturamento na compra de kits de higiene bucal para os alunos do município de Laguna. Eu até anotei certinho aqui pra gente passar pra você entender melhor essa história. É o seguinte, a Prefeitura de Laguna fez a compra desses kits. Gastou mais de um milhão e duzentos mil reais. Nesse kit contém creme dental, escova de dentes, ecobag e alguns livros de orientação. Só que o valor desse kit, seiscentos reais. Seiscentos reais por kit. O kit contém do creme dental, escova de dentes, uma ecobag e alguns livros de orientação. Houve uma desconfiança sobre isso. Houve uma denúncia no município de Laguna sobre isso. O Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina resolveu avaliar a situação, mas acabou arquivando e disse que o caso não é pra ele. O caso é pro Tribunal de Contas da União. A situação foi arquivada via Estado porque precisa ser analisada via União. Já que tudo isso foi comprado com recurso federal, não foi com recurso estadual. Como foi comprado por recurso federal, o Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina passa a situação pro Tribunal de Contas da União. Claro que a gente continua acompanhando de perto porque temos a expectativa de que nos próximos dias ou próximos meses o Tribunal de Contas da União avalie esse caso. E aí sim que nós vamos saber o que vai acontecer. Por enquanto a situação está parada, mas o Tribunal de Contas da União vai avaliar se de fato houve ou não houve um superfatoramento na compra desses kits que custaram 600 reais cada um. Volto com vocês aí no estúdio.